de um golpe de WhatsApp. É claro que nos dias de hoje, a gente utiliza muito o celular pra tudo, né? Tá na internet pra assistir vídeo, pra se comunicar. Ligação praticamente não existe, mas mensagem no WhatsApp é o que mais tem. Só que tem gente se aproveitando disso, pessoal. Ouça bem essa história, que também serve de exemplo pra mim, pra você. Um alerta pra todo mundo. Vem pra cá. Duas mulheres, elas foram até a delegacia para fazer uma denúncia. Ambas caíram no mesmo golpe, o golpe do WhatsApp. E elas estavam no mesmo grupo, onde estava o golpista. Esse golpista, o que foi que ele fez? Ele anunciou no grupo que estaria vendendo um aparelho celular topado, bom todo, pra tirar com efeito massa aquelas fotografias que todo mundo deseja pra colocar no Instagram. E também um carro, seminovo, pra você tirar onda. Mas por que ele queria vender o material que ele tinha? É porque a mãe dele estaria doente e precisaria passar por uma cirurgia cardíaca. Só que ele não tinha condição de pagar. E aí com o dinheiro, tá, dessas vendas, ele iria conseguir arcar com todo o custo do tratamento do procedimento cirúrgico. Conversa vai, conversa vem. As vítimas começaram a se comunicar pelo bate-papo privado do aplicativo pra fechar negócio. Uma delas, minha gente, depositou o dinheiro todo, todo, na conta repassada pelo golpista. Que ainda pediu ajuda de custo, porque ele tava no interior e precisava trazer o carro e o celular aqui pra Aracaju. Repare. Aí, do nada, o golpista some, o número do telefone não atende e a conta do zap está desativada. Isso virou caso de polícia e você sabe, aconteceu vendo cidade. Nós estamos aqui na central de flagrantes, onde, neste momento, duas senhoras estão aqui prestando um boletim de ocorrência de um golpe a qual elas foram vítimas. Não querem se identificar, não é? Mas vai contar pra gente como foi que ocorreu. Como é que foi esse golpe? Ele anunciou no grupo que a mãe dele tava precisando fazer uma cirurgia cardiovascular e tava se desfazendo dos bens pra arrecadar o dinheiro o mais rápido possível. E aí, como ele era o suposto namorado de uma amiga da gente, a gente confiou. Aí ele vendeu um aparelho iPhone, o 8 Plus, e tava vendendo também um carro, um ágil, de 2013. E aí, o que aconteceu? Ele vendeu o aparelho pra mim e pra minha outra amiga. Fizemos o depósito, ele disse que não tinha... aí eu falei que ia ficar com o carro também. E ele se dirigiu, ele ligou, manteve contato várias vezes e falou que tava precisando de 200 reais, que ele tinha saído de um emprego em São Paulo e que ele tava sem dinheiro, porque já tinha gastado o dinheiro todo com a medicação muito cara da mãe dele. E aí, pediu 200 reais inicial, 200 reais pra o combustível, que ele estaria em Canidé. E isso foi meio-dia. Quando deu duas horas, ele pediu mais 400 reais, porque ele precisaria pra pegar o documento do carro que ele ficou devendo ao cunhado. E com mais meia, 40 minutos, ele pediu 230, mas que é a bateria no valor que a gente ia pagar do carro e do telefone. E aconteceu que ele... E você fez todas essas remessas que ele pediu? Fiz, porque eu não desconfiei, porque ele seria... a gente tinha estudado com a moça... Ele seria namorado de uma colega de faculdade. Ela era na faculdade que estudou com a gente e ela não tem índole nenhuma de... de ser, assim, cúmplice dele, né? Então a gente acreditou que ela é uma menina muito boa e depois a gente ficou sabendo, assim, que ela não era namorada. Ela só tava ficando com paquera com ele e ele começou a contar essas histórias, tava precisando de dinheiro. Ela ficou tendo muita, assim, pena dele, né? E resolveu divulgar no grupo o... pra ajudar ele, né? Pra arrecadar o dinheiro, pra fazer a cirurgia da senhora. Você também foi vítima? Sim, o mesmo relato que ela fez aconteceu comigo. Inclusive foi o mesmo telefone que ele tava vendendo pra ela, vendeu pra mim. Mas é com o mesmo telefone que vendeu a ela ou vendeu a você? Exatamente. Quase no mesmo tempo, no mesmo horário. Ele tava conversando comigo e conversando com ela também. Aí mandava a gente ir de imediato pra fazer o depósito, porque ele tava em Canidé e precisava vir... ...justamente pra trazer o celular até a gente. Você também fez as remessas? Eu fiz apenas uma. Porque eu disse a ele que eu ia fazer um empréstimo com outra pessoa pra poder fazer o depósito. E não ia dar o valor total. Ia dar um... Digamos que um valor. Pra segurar, garantir a compra do celular, do aparelho. Quando foi que caiu a ficha? Então, quando foi no outro dia, que eu liguei pra ele e ele não atendeu mais o telefone, a conta do WhatsApp sumiu. Aí eu cheguei e entrei em contato com a minha amiga, que é essa que postou no grupo o celular. Aí ela disse, eu também tô tentando falar com ele e eu não tô conseguindo. Eu disse, mas você não conhece ele, não é seu namorado. Ela disse, eu conheço, mas eu tô namorando com ele há pouco tempo. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, que ele não tá atendendo o telefone. Aí foi aí que a ficha caiu, que era um golpe. Vocês têm o nome dele, têm a imagem dele? Temos sim, o nome dele. Ele disse que o nome dele era Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, somente esse nome? Somente esse nome. Só isso. E aí ela mesmo depois tentou, quando ele não passava a localização pra gente, pra poder ir ver o carro, aí ele disse, não, tá descarregando o celular, tá descarregando. Aí ele disse que como já era noite e não dava tempo de ir pro cartório. E aí quando foi de manhã o celular dele desligado, 8 horas, 9, 10, e aí aconteceu tudo isso. A gente entrou em contato com as meninas do grupo e as outras duas não caiu porque ficou assim... Além de vocês, duas, tinha mais duas? Tinha mais duas que ia cair também, nesse golpe. Sim, você tem foto dele? Temos. É dele mesmo? É dele. Como é que você garante que é dele? Porque a moça aqui... A namorada? É, a que é namorada dele, mandou pra gente. Tá bom, portanto, elas estão aqui na central de flagrante fazendo nesse momento o boletim de ocorrência. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Esse daí é ninja, desdobrou legal. A polícia investiga se esta outra mulher do grupo é cúmplice ou não. Tá sendo investigada, deve ser investigada e este homem também deve ser localizado. Se você tiver alguma informação, tá nesse grupo, você tá no grupo participando aqui de Aracaju. Eu não sei nem que grupo é esse, eu participo de alguns, mas não sei qual é esse não. Se você tiver alguma informação, soube dessa história pelo WhatsApp de uma pessoa vendendo carro e celular porque a mãe precisa de uma cirurgia cardíaca. Vai lá na polícia, faz também a tua queixa, dá solidariedade também pra essas meninas pra ver se pelo menos o dinheiro é devolvido. O que eu acho meio difícil, né, porque o dinheiro na mão, mas a conta bancária tem que ser informada à polícia. Tudo isso, esses materiais todos, essas informações vão colocar elementos no inquérito policial pra tentar localizar esse cara e pelo menos pagar. Porque a gente sabe que cadeia e audiência de custódia ou fiança são coisas que não caminham de mãos dadas, né, ou caminham de mãos dadas até demais pra poder ajudar o outro. Vem pro lado de cá.